Olá, eu sou a Anne. Olá, eu sou a Valkyria. Nós vamos apresentar para vocês os cursos do setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Unicentro do Campo Santa Cruz. A filosofia é a mais antiga área do conhecimento humano. Ela investiga as questões mais gerais sobre o mundo, o homem e os valores. A filosofia dialoga com todas as demais ciências exatas, naturais e humanas e a realidade cotidiana. O curso de filosofia da Unicentro é o melhor do estado do Paraná e um dos dez melhores do Brasil, de acordo com os resultados do último Enad. Ele forma licenciados em filosofia que estão habilitados a atuarem como professores nas redes públicas, privadas e superiores de ensino. Além disso, as habilidades de leitura e escrita rigorosa, de atenção ao contexto, de interpretação de textos, de analisar criticamente a realidade, entre outras, fornecem competências de aplicação universal, que permitem ao egresso atuar em diferentes áreas, como a imprensa, meio ambiente, editoras, ONGs e outras. O curso tem duração de quatro anos e é ofertado no período noturno. Ficou interessado em estudar na 28ª melhor universidade do país? Acesse www.unicentro.br barra cursos e conheça ainda mais sobre os cursos que a Unicentro oferece. Acesse www.unicentro.br barra? Acesse www.unicentro.com Acesse www.unicentro.br barra numara ISO – www.unicentro.br